Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele adquirir. Isso não resta dúvida. Vocês sabem que a moda agora é engravidar, né? Aqui no YouTube pra ganhar visualizações. E são pessoas que são pessoas desestruturadas, que não tem estrutura nenhuma. Se o YouTube acabar hoje ou amanhã, o que será da vida deles, né? E essa pessoa, gente, que tá grávida, que foi na onda, não é muito conhecida aqui, mas muitos de vocês vão ter curiosidade e vão lá conhecer, né? Não é um canal que eu gosto. Gente, não tem nada a me acrescentar. Só tô trazendo aqui essa notícia porque nosso canal é um canal de resenha e é mais uma, né, pro Bolsa Tutube. É Deiziane Melo, gente. Eu acho que alguns conhecem, né? Tem mais de 100 mil inscritos no canal dela. E é complicado, gente. Aí eu me pergunto, será que ela vai pegar o dinheiro do YouTube? Dinheiro do YouTube, não. Do auxílio? E vai comprar enxoval? Vai fazer festinha? Será, gente? Porque ela é chefe nisso. Tem pessoas que falaram assim, Mica, não faz resenha dela. Porque ela é perigosa, que ela é barraqueira. Ah, gente, não tenho medo de barraco, não. Não tenho medo de barraco, não. Primeiro porque eu não me troco, né? Podem falar o que quiser que eu não me troco. Pois é isso, gente. Mais uma grávida pra viver de Bolsa Tutube. Ah, às vezes eu me pergunto, sabe? O que esse pessoal tem na cabeça, gente? Coloca menino no mundo como se colocasse um brinquedo? Não, não me poupe. Não se poupe. E se poupe? Eu acho que vocês já estão cansados, né, gente? Eu vim aqui trazer notícias das grávidas do YouTube. Mas é pra vocês verem, né, como a moda pegou. Agora, ai, tô grávida. Agora, gente, se preparem que vai ser diário da gravidez. Diário da gravidinha. Ai, tô com desejo, né? Como a família é jeito preguiçoso. É, deixa eu ver mais. Ai, quando a criança nasce, o primeiro cocô, o primeiro xixi. O primeiro isso e o primeiro aquilo. Ai, 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 gente. É tão... Esse pessoal parece que tem o quê na cabeça? Eu acho que nada, né? Não se lembram do dia da manhã. A família é do jeito preguiçoso de ser colocando menino no mundo. Daqui uns oito meses vai vir outro de novo, né? Pode esperar, hein? Olha, gente, que eu falei que ela já vai engravidar de novo. E olha o que aconteceu. E ficam com raiva porque a pessoa fala, gente, se não quer ser resenhada, meu amor, fez canal. É muito simples. Simples assim, né? A Pri Gama tá doida pra engravidar. Tem até resenha aqui no canal sobre isso. Tá louca pra engravidar. E tem outra, gente. A da Pri, ela fez cesárea, né? Teve duas cesáreas. E a pessoa, menos de um ano, gente, ter outra cesárea não é muito bom, não, viu? Não é muito indicado, não. E eu pensava, gente, no começo eu achava que a mulher do jeito preguiçoso de ser tinha inveja da Pri. Mas tem, tem sim. Tem inveja dela, sim. Mas eu acho que agora elas estão querendo competir um com a outra. Depois dessas gravidez vão ter... Vão competir quem é que tem mais filho do que a outra, né? Tomara que já chegue esses dias de competir quem é que tem um chifre maior do que o outro. Porque essas mulheres, tem esses maridos dentro de casa, elas acham que eles ficam fiel com ela. Só se for, gente. Vai vendo. Vai sonhando, meu amor. Vai sonhando que ele vai ficar fiel. É isso, gente. Foi o nosso vídeo. Dá sugestão de vídeo, gente, aqui pro nosso canal, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Que o Papai do Céu abençoe a cada um de nós com muita paz, muita luz, muita prosperidade. E Deus no coração sempre. Muita sorte, gente, pra vocês, tá? Um beijão.